Isso aí pessoal, a vaquejada né? A vaquejada, como é o nome do parque aqui? Parque Prainha Parque Prainha, pode mandar um convite aí pro pessoal aí Não mostra pra Isaela não Mas já mostrei, já mostrei Manda um alô aí, manda um salve aí pra ela Isaela meu amor, um beijo Isso aí É o nome do parque aqui é? Parque Prainha Faz um convite aí pro pessoal aí O próximo evento vai ser quanto? Vai demorar? A gente tá trabalhando Tá bom, manda um salve aí pros seus seguidores Essa aí ela tá com regói Tchau, tchau vocês do Prainha Seguindo com a vaquejada Nossa amiga Eliane Eliane E aqui mostrando tudo Filma tudo, filma tudo Filma tudo, filma tudo Entra aí, jovem Se joga, se joga Safira, alô Safira Alô Safira Alô Safira Alô Eloísa Eloísa Alô Palma Alô Eloi Eloísa Stacast aqui na Braça Aqui nós mostrando A Calvaga E aqui é o Rafael E aqui é o Rafael Raio É nossa página aqui E nosso Facebook Mostrando tudo Meu patrão E aí meu jovem Tá gostando? É isso aí Olha os vaqueiros aí Eita rapaz Rafael Raio Mostrando toda a cobertura Mostrando toda a cobertura Pra vocês aqui Da vaquejada É um meu salve aí É isso aí meu amigo Os rapaz participando Da Calvaga Aqui em Chique Chique Bahia Seguindo a O parque de vaquejada lá Seguindo lá o Samuelão E aqui é só alegria E Rafael Raio Mostrando tudo de primeiro E aqui só tem gente boa Meu jovem Beleza E aqui só tem gente boa Aqui ó O vaqueiro aí Eita E aqui ó Os gados rapaz Ó os gados Ó os boi aí Ó Vou tampar os seus boi aí E ali ó As damas As damas Os meninos E aqui a gente Tá dentro toda a cobertura Alô Antônio Juvenal Alô Margarete Rafael Raio E aí O negócio aqui Tá pegando Meu patrão Ô Minha jovem Isso aí Laquejada na zona rural Valeu minha amiga Tudo de bom pra você A gente fazendo toda a reportagem Rafael Raio Né Minha amiga Jardina Jardina Jossiara Um abraço Tudo pra vocês Epa Retardo Mudando Meu Deus Né E aí Bom demais Tchau 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 Tchau